que cabelo é esse gente, credo tinha que acabar de acordar, o que que é isso? meu deus mano, quase não dá pra te ver, mano mano, mas que faz anos, faz uns 4 anos ou 2, né, ou 3 e só pode dizer, informações para vocês eως eu não posso deixar aqui depois de hoje eu tô zuçando eu tô Obrigado.